Estamos de volta, manos e manos, meus camones, Angolano Nervoso, as notícias aqui não param, estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV, as notícias de todo mundo aqui agora, no canal Angolano Nervoso TV, as notícias de todo mundo aqui agora, manos, inscrevam-se no canal para estar informado de todas as notícias. E aí Manos e Manas É triste, mas é triste ver jovens assim Jovens que apoiam gatunos Jovens que estão perdidos São esses jovens que estão a vir aqui São todos perdidos Como é que um jovem desses Que estão com 17 a 40 anos de idade E não deram conta ainda que os gatunos É que estão a fazer eles passarem esse sofrimento Como é que um jovem desses gêneros Esses jovens parecem que foram inventados Esses jovens não nasceram em Angola Esses jovens devem cair em Angola de paraquedas Esses jovens não acreditam que são seres humanos Devem ser inventados Parecem robocop Como é que um jovem desse Não deram conta ainda que o João Lourenço Também robou é gatuno A turma do João Lourenço Nunca vai fazer com que Angola Seja um país Nunca Angola vai continuar a ser sempre um sítio Onde as pessoas vivem Angola neste exato momento Não é considerado como um país É considerado como um sítio Onde as pessoas vivem E sobrevivem Esses jovens tem a nunca aprender Não vale a pena Pois é pessoal chegamos no fim Mas não esqueçam Se você gostou deste vídeo Espalhe o mesmo vídeo Para sua rede Whatsapp Instagram Facebook E todos aqueles familiares E amigos que não se conhecem Para eles também estarem informados Vemos brevemente No próximo vídeo Tchau